Uma das canções que eu fiz numa praça de José Walter Cara, eu acho que o Átila, um dos grandes compositores cearense Que compôs comigo essa canção Eu disse, Átila, cara, tem uma música que é mais ou menos isso aqui, ó Era um fozinho Essa vinda do mundo De cores e de amores De cores e de amores Todas as cores do mundo É de amores É de amores Lá, lá, lá pra menor do mar E por falar em cor Me mostra que a cor do amor Vou do som, a cor da vela Vou do bar pra cor da primavera E por falar em cor Me mostra a cor do amor A cor do som, a cor da vela A cor do barco, a cor da primavera A cor da vela Uau, 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 uau Aí a gente falou assim, ó E a cor da vela Que a cor da luz da vida É a cor do amor É a cor do amor E falar, nem vou Mostra todo o amor Acor no som, amor no barco Acor da primavera Agora a primavera Quando as flores se perfumem A beira, beira, flor Voando pela floresta Primavera Atila, ficou legal Atila, vem, 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 vem E por falar, nem vou Vim a música é a cor do amor Acor do som, amor na vela A cor do barco é a cor da primavera Quando eu cantei essa música aqui Os caras dizia assim Bola tu tem uma parte com o cantador É a música do mundo inteiro que não faz parte de um cantador, todas elas são cantadas conforme as palavras escritas e conforme a voz de cada indivíduo, cada pessoa. A minha voz é horrível, mas assim mesmo, cantor e compositor tem as suas definições e qualidade de cada um, essa canção se chama As Cores.